Olá a todos, dando início à resolução aqui do problema 10 da aula de trocador de calor. Problema bem interessante, que faz uma abordagem muito ampla de cálculos envolvendo trocador de calor do tipo casco e tubo. Esse problema vai ser dividido em três partes de resolução, para que não fique um vídeo muito comprido. Então essa será a primeira parte da resolução. A descrição do problema é a seguinte. Em uma instalação de geração de energia elétrica, o vapor deixa a turbina e é canalizado para uma unidade de condensação. Deseja-se resfriar a água condensada por meio de um trocador de calor de casco e tubo. O fluido que escoa nos tubos deverá dar dois passes. A água condensada entra no trocador de calor a 45 graus, com uma vazão de 21,4 kg por segundo. A água quente deve ser resfriada com água que entra no trocador de calor a 18 graus Celsius, com uma vazão de 18,9 kg por segundo. Para o processo, propõe-se usar um trocador de calor de cabeçote flutuante, informação importante para a gente resolver esse problema, com casco de diâmetro interno igual a 438,1 mm e tubos de cobre BWG18, também informação importante, com diâmetro externo de 19,05 mm e 4,88 m de comprimento. Os tubos devem estar dispostos em um pitch triangular de 23,8 mm. O casco deve possuir chicanas espaçadas em 30,48 cm de distância e segmentados com corte de 25%. Então isso daqui também é importantíssimo para a resolução do nosso problema. Se o trocador de calor é bem isolado e não possui encrustações, determine as temperaturas de saída das correntes de água. Dados no problema, a gente tem o tipo de trocador de calor, o cabeçote flutuante, diâmetro interno do casco, o pitch dos defletores, o corte dos defletores de 25%, que fornece automaticamente uma fração de área livre da janela do defletor de 0,1955, seria correspondente a essa área aqui. Então sempre que a gente tiver defletores segmentados em 25%, automaticamente a gente vai ter essa fração de janela livre do defletor. Os tubos são de cobre, BWG18, diâmetro externo é dado, comprimento é dado, pitch triangular, esse pitch é de 23,8 mm e os tubos, o fluido vai dar dois passes nos tubos, isso aqui seria o número de passes. Também são dadas as temperaturas de entrada e as vazões dos fluidos frio e quente. Para realizar o cálculo desses problemas, a gente vai primeiramente precisar definir as propriedades dos fluidos, quente e frio. A gente tem apenas as temperaturas de entrada, então a gente não tem como definir uma média de temperatura efetiva, considerando a entrada e saída. E para que a gente não trabalhe com apenas a temperatura de entrada, que é 45 graus, a gente pode estipular aqui uma temperatura menor de saída, já que o fluido vai perder calor e vai ter a sua temperatura reduzida, e com isso a gente vai trabalhar com uma temperatura média um pouco mais próxima do real. Supondo que esse fluido saia a 35 graus Celsius, isso aqui não é a resposta, é uma suposição, a gente vai ter uma temperatura média do fluido quente de 40 graus Celsius. A 40 graus a gente define as propriedades do fluido quente, isso daqui é apenas uma aproximação. Fazendo a mesma análise para o fluido frio, supondo que esse fluido saia a 32 graus Celsius, a gente vai ter uma temperatura média de 25 graus. Então, a 25 a gente define as propriedades do fluido frio. Referente ao cobre, que é o material que constitui os tubos, em apêndices a gente tem como definir as propriedades físicas, termofísicas desse material. Então, supondo que seja um tubo de cobre puro, a gente tem as propriedades, o calor específico e condutividade térmica para o cobre. Local de escoamento dos fluidos. Também não é dito qual fluido vai escoar nos tubos e no casco. E a gente precisa definir isso. De que maneira? Fazendo uma análise, fazendo um estudo sobre variáveis que podem influenciar nessa escolha. A primeira análise a ser feita é sempre referente à queda de pressão admissível. Então, se um dos fluidos for causar uma queda de pressão admissível superior ao que o equipamento suporta, a gente precisa fazer a escolha correta do fluido que vai escoar em cada um dos lados para que a gente não ultrapasse essa queda de pressão. Como o problema não dá a queda de pressão admissível e não há tanta diferença entre as vazões mássicas, provavelmente não vai fazer tanta diferença usar um ou outro no tubo ou fora do tubo, no casco, que não vai ultrapassar essa queda de pressão admissível. A gente não pode, então, utilizar esse critério. Mas o que a gente quer, a gente precisa garantir que tanto nos tubos quanto no casco vai haver turbulência suficiente para que a gente tenha uma transferência de calor efetiva dentro do equipamento. Então, nos tubos é muito fácil da gente controlar essa turbulência. Nos tubos, uma seção única de escoamento. Mas no casco, isso é um pouco mais complexo. A gente não tem essa garantia. Existem pontos falhos de escoamento dentro do casco. Existe mudança de direção no escoamento no casco. Então, a gente tem que proporcionar uma garantia maior de que vai haver turbulência suficiente quando o fluido estiver escoando no casco. E a gente vai conseguir se aproximar disso se a gente optar em trabalhar com o fluido quente, que é o que tem a maior vazão mássica. por menor que seja a diferença, isso pode ser suficiente para gerar essa turbulência dentro do equipamento. Como o trocador é bem isolado, ele não vai perder calor para a vizinhança. Se não fosse bem isolado, a gente usaria o fluido quente também escoando fora, pois além de trocar calor com o fluido dos tubos, ele ainda perderia calor para o ambiente, para a vizinhança. E é um dos objetivos, o objetivo é resfriar esse fluido. Então, a gente define aqui quais fluidos escoam em qual parte do trocador. Água fria nos tubos e água quente no casco. Dimensões dos tubos. Então, a gente tem aqui PWG18. PWG18, a gente vai ter uma espessura de parede dessa tubulação específica. A gente tem o diâmetro externo que é dado no problema e a gente vai precisar do diâmetro interno para avaliar, fazer um estudo aqui referente ao escoamento interno nesse tubo. A gente tem espessura, uma espessura, outra espessura. Então, o diâmetro interno do tubo vai ser o diâmetro externo menos uma espessura menos outra espessura. Ou seja, duas vezes a espessura. O número de tubos no casco pode ser definido por correlações ou por tabela. A gente vai usar uma tabela. A gente tem aqui as variáveis referentes a essa tabela. Então, é dado o diâmetro externo do tubo, muito próximo do valor da tabela. O pitch é triangular 23,8 milímetros. É dado o diâmetro interno do casco. Cabeçote flutuante. E é dado o número de passes. Então, com isso, a gente define que o número total de tubos são 228 tubos. Aqui a gente está considerando um corte transversal no casco do trocador de calor. Quando a gente faz esse corte, a gente vai encontrar 228 tubos localizados dentro da carcaça. Diâmetro hidráulico. Dos tubos, é o próprio diâmetro interno que a gente já definiu. No casco, vai ser para um arranjo triangular o pitch e o diâmetro externo. A gente utiliza a equação referente ao diâmetro hidráulico para esse tipo de conformação de tubo. Então, a gente define aqui o diâmetro hidráulico para tubos e para o casco. Então, a gente fecha a primeira parte da resolução. o diâmetro hidráulico. Então, a gente vai ver